Você sabe quanto vale a moeda mais rara de um cruzeiro? Não sabe? Então vem comigo que você vai saber aqui nesse vídeo que eu acabei de preparar para vocês. Moedas de um cruzeiro cunhadas entre 1970 e 1978. Eu vou mostrar a quantidade de tiragem de todas elas, valores de NBC, Soberba e Flor de Cunho e alguns detalhes que todos precisam saber em relação a essa moeda. Vamos saber qual é a moeda chave da série do cruzeiro dos anos 70. Esse é um vídeo rápido, porém direto e objetivo. Então nesse vídeo eu estou dizendo aqui a moeda de 1978 que foi a última. Aqui o outro lado dela que é a efígie feminina, onde o cunhador se inspirou na... Uma das mais lindas atrizes da televisão. A gente está falando da Tônia Carreiro. Aqui temos uma estrela que é a Rosa dos Ventos, o disco Brasil. Acho que todas as moedas, inclusive as do real, tinham que continuar com a figura dela. Pelo menos é uma figura brasileira. De uma beleza ímpar e muito talentosa. E sempre vai fazer parte da televisão, do teatro, da dramaturgia brasileira. Enfim, uma grande celebridade. E se fosse viva, faria 100 anos. Esse ano. Ela que nasceu em 23 de agosto de 1922, ano do centenário da independência, e faleceu em 3 de março de 2018. Quer dizer, esse ano, ela faria... Dia 3 de março, completaria 100 anos se fosse viva. Agora eu vou direto ao catálogo, mostrar os valores dessas moedas. Então aqui, preste atenção. Catálogo do nome Máscoa Vieira. Botei aqui em caneta a quantidade de tiragem de cada uma. A maior. A tiragem foi de 1970, 53 milhões. E veja aqui que a mais baixa a tiragem é de 1978, 77 milhões. Mas preste atenção no que eu vou falar sobre essa moeda de 78. Antes vamos ver os valores das demais. MBC, Soberba, Flor de Cunho. Temos aqui duas moedas provas. Uma é disco espelhado, de 1970. Essa moeda prova vale, em média, 500 reais. Mas a de 1967, bem rara, bem rara, raríssima. Chega a valer entre 1.500 e 2.000 reais. Essa moeda de 1978 que eu apresentei aqui, ela, Flor de Cunho, ultrapassa 100 reais. No catálogo, 40, uma MBC, 80, Soberba, 120, uma Flor de Cunho. Então, quem tem essa moeda aqui de 78. Agora, o detalhe sobre ela. Quando ela foi lançada, quando ela estava saindo, em 1978, logo em seguida ela foi recolhida. Foi no finalzinho de 78. Porque já em 79, foi lançada aquela moeda de um cruzeiro da cana-de-açúcar, pessoal. Então, não deu tempo. Muitas dessas moedas foram recolhidas. Por isso que falta para muita gente essa moeda do ano de 1978. Então, quem tem essa moedinha aqui, não venda por qualquer valor. Eu não encontro essas moedinhas. Eu comprei no Mismatica Vieira, as duas Flor de Cunho. Comprei em 77, em 1978. Deixo elas duas juntas aqui. Do jeito que eu comprei na época lá, não sai de plástico aqui. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.